Fala galerinha, quem está aqui com vocês hoje é a Tia Kakris com mais um vídeo de Adopt Me para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação, assim você não perde nenhum vídeo novo. Galerinha, estou eu aqui no Adopt Me, vamos tentar fazer algumas trocas. Eu vou pegar um patch aqui, gente, esse patch. É o Yeti Mega, isso mesmo, galerinha, consegui fazer o Yeti Mega. Alguns dos Yetis que eu usei foram presentes de vocês, outros a Tia Kakris conseguiu em trocas. Estou fazendo, fiz ele Mega e estou fazendo a Coruja de Inverno Mega também, galerinha. E amanhã, aqui no canal, não se esqueçam de acompanhar os nossos vídeos com muitas trocas, com os patches novos da atualização de amanhã do ano lunar chinês. Olha essa oferta! 2 Coruja do Inverno, 3 Poções, olha gente, eu não vou nessa. Meu Yeti é muito fofo, gente, eu acho ele um patch fofão. Ele é fofão, ele não é fofo, ele é fofão. É um patch fofão. 1 Kitsune e 1 Estrela Neon. É, não vou nessa também. Vamos ver essa oferta agora. Aqui a pessoa acho que está trocando com outra pessoa. Ela mandou de novo. Será que vai rolar? Será que vai rolar? Nossa, um ouriço! Eu queria tanto ouriço, gente. Poxa, amiga, amiga, eu queria esse ouriço. Ai, eu não vou ter o que oferecer pelo ouriço agora. Oferta boa, esse ouriço vale bastante, gente. O ouriço vale bastante, é um patch que vale bastante. Como eu queria ter 4 ouriços, na verdade. Cadê aqui? O Yeti Mega. Olha, uma Coruja do Inverno Neon. Agora eu já consegui todas as corujas para fazer Mega, gente. Mas olha, o Yeti Mega está valendo uma Coruja do Inverno Neon. A Coruja é legendária, o Yeti é ultra raro. Ah, desculpa. Olha, rola bastante oferta por ele, gente. Para vocês que têm Yeti aí, vale a pena ainda fazer Mega, gente. Porque rola oferta por ele, sim. Aqui é só um Frost Fury e pelo Frost Fury eu não vou. Vocês viram que eu recebi oferta melhor. Gente, ele é muito fofo, não dá vontade nem... Olha, Scammer, 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 Scammer. Cadê o Scammer? Montei ele logo na cabeça do Scammer, ó. Quero saber quem é o Scammer. O Gabriel Ninja mandou a oferta de novo. Deixa eu escrever aqui que eu estou rec. Rec. Beijo, Gabriel. Presente. Olha, encontrei um inscrito que está me dando presentes. Olha, um inscrito que está me dando presentes. Então, vou dar um presente para ele também, ó. Vou dar um presentinho para o inscrito. A gente ganha presente, mas a gente dá presente também. Vamos lá. Presente para você, Gabriel. E obrigada. Olha, gente. Lá atrás está rolando Scammer solto. Scammer, 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 Scammer. Mas diga quem é o Scammer, menino. Não me deixa morrer de curiosidade. Tia, com a Cris curiosa. Parte 50 milhões. Não rolou a troca com o Gabriel pelo Yeti Mega, mas ele ia me dar uns presentes ali e eu dei um presente para ele. Quem que está falando Scammer ali, ó? É a pessoa que está com a Iena Mega ou Iena Neon. Não sei se é Mega ou se é Neon. Cadê meu Yetizão? O fofão. Olha, gente, um Dodô Neon, um Canguru, FR, um Rato de Ouro. A Perseguição dos Ratos de Ouro. Parte 50 milhões. Um Dodô, um Robodog, um Dragão. Ó, são vários legendários aqui. Cinco legendários, eu acho. Acho que todos são. Todos são. Mais um Dodô Legendário. Mais uma Coroa. Mais uma Banana. E mais um Balão de Dragão. Ah, desculpa. Oferta boa, gente. Eu não sabia que esse Yeti valia tanto. Eu fiz esse Yeti aqui porque eu acho ele muito bonito. Eu via lá nos vídeos da Carol Play. Carol Play Games, acho que é isso. A moça do cabelo rosa. Estilosíssima. E eu achava ele muito bonito. Então, eu quis fazer porque ele é lindo. Ele é muito bonito. Mas eu não sabia que ele valia tanto assim, gente. Ele está valendo alguma coisa, gente. Quem tem Yeti aí, bora correr fazer Mega, que ele ainda vale alguma coisa. Olha, uma Rena, um Cerberus Neon, um Boi, um Boi Neon. Olha, dois Pets Neon e uma Rena. Ofertas boas que a galera está mandando aqui pelo Yeti, hein, gente. Oferta muito boa. Gostei. Gente, mas o menino não para de gritar Scammer, Scammer, Scammer. Ele está falando Scammer para a pessoa do Bate, eu acho. Ó, Scammer, Scammer, Scammer. Eu acho que é para a pessoa do Bate ali. E o Bate ali, ó, está dando giros, tipo, está tirando onda. Está tirando onda. Está tirando ondinha. Olha, é muito fofo. Galerinha, acompanha com a gente amanhã. Amanhã, a atualização do ano lunar. Nós estaremos aqui fazendo muitas trocas com os Pets novos e vamos correr fazer eles neon, gente. Dessa vez, a gente vai correr para fazer eles neon, para mostrar para vocês como eles vão ficar neon. Então, ativa o sininho. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito e a notificação do vídeo não chega para você, que tem acontecido muito, tenta desativar o sininho, espera um pouquinho e ativa de novo, gente. Quem sabe assim volte a mandar a notificação, tá bom? E amanhã, não sei se os vídeos vão ser nos mesmos horários de sempre, que é uma hora e 18h30. Por causa da atualização, pode ser que atrase um pouco ou adiante um pouco. Ela está no serve. Eu, tia, não sei. Eu, eu estou aqui, tia. Rec. Eu, tia, rec. Olá, eu estou aqui. Ah, lembrei. Tudo bom, pessoal? Ele demorou, mas ele lembrou de mim. Como esquecer da tia? Parte 50 milhões. Tchururu. Ah, nem sei quem é. Tudo bom, vou aparecer no vídeo. Isso mesmo, Gabriel, você vai aparecer no vídeo. Ela falou que não sabe quem é. Tudo bom. Tchururu. Prazer, meu nome é Cacris. Ela não sabe quem eu sou, então eu vou falar prazer. Meu nome é Cacris, tá? Vamos pegar aqui um outro pet mega, enquanto. Vou pegar um pet mega, enquanto ainda está dia. Ó, o Gabriel mandou a coruja neon, gente. Eu acho que eu iria nessa troca, hein? Gabriel, 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 aceita, nega, 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 aceita, aceita. Ai, você tá, vai que eu faço duas corujas mega, gente. Essa daqui vai me adiantar nas minhas lá que eu tenho que cuidar. Então, eu vou pegar uma aqui que já está neon. Se essa troca rolar, será que vai rolar? Será que vai rolar? Esse pet mega é muito lindo, eu tenho dó de trocar ele, mas... Nós somos as maria das trocas. Nós trocamos mesmo. É, Gabriel! Obrigada, Gabi! Então, eu tenho coruja sobrando. Eu vou cuidar de todas e se duvidar, eu faço duas megas. Olha, um ursão! Ursão da Juju. A Juju gosta do ursão. A Juju não terminou de cuidar dos ursos ainda, gente. Agora, na atualização, a tia Cacris vai... A tia Cacris vai fazer ela cuidar dos pets, gente. Ela cuida, mas é que ela cuida, descuida, cuida mais um pouquinho. O meu pet não tem poção, eu tenho que pegar ele na mão. Será que tem alguém para trocar esse gatinho rosa comigo? É, tem ali um monte de petzão bom, né, gente? Eu com meu humilde gatinho aqui na mão. É, eu acho que ninguém vai nem ver meu gato aqui. Hello, pessoas! Vocês estão me vendo? Eu estou com... Tchururu! Caiu a conexão! Tchururu! É! Será que vai rolar? Será que vai rolar? Vai rolar coisa nenhuma? Pois a internet está devagar. Galerinha, para eu não perder esse vídeo, vamos combinar assim. Amanhã voltamos, gente. Voltamos com mais um vídeo de Adopt Me. Tudo sobre a nova atualização do ano lunar. Encontro marcado com vocês. Não vou perder este vídeo, gente. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri